Eu tava morrendo de fome, véi. Já tô gravando aqui 3 dias, não aguento mais esse... Su... 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 Isso não tem graça não, véi. Pois é, senhoras e senhores, eu não preciso nem falar o que a gente vai jogar neste exato momento, né? Muito que bem, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Aqui quem vos fala é o Gabs e hoje, finalmente, depois de tantos pedidos, jogaremos aí o famoso e dificílimo mod do palhaço do satanás, tá ligado? Honestamente, só de ver esse mod já me deu uma puta fome de McDonald's, tá ligado? Mas enfim, não é todo dia que a gente tem sorte, eu só tenho uns palitos pra comer, mas eu vou comer depois desse vídeo aqui porque, enfim, um homem tem que trabalhar pra viver, né? Enfim, muitos de vocês me avisaram aí que esse se trata de um dos mods mais desafiadores já lançados do Friday Night Funkin', tá? Eu sempre falo, nossa, esse mod é quase impossível, nossa, esse mod é muito difícil. Sempre vem alguém falando, é que você não viu o mod do Ronald McDonald's. Pra quem não sabe, é o mascote daquela rede lá de hambúrgueres que praticamente todo mundo conhece, chamado McDonald's. Inclusive, só um desabafo repentino aqui, saudades da época que o Ronald era acompanhado aí pelo Papa Burger, pelo Shake, pela Bird, tá ligado? Esse tempo não volta mais, meu consagrado. Ninguém sabe quem é eles, porém, eu nunca esqueci, véi. De qualquer maneira, antes de partirmos aqui pro mod, já vou pedir pra todos vocês que estão vendo esse vídeo pra já deixarem o like bacana aqui, pra fortalecer o nosso trabalho e pra que o YouTube divulgue o nosso canal para mais pessoas, tá ligado? E aproveita também pra se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre Friday Night Funk, especialmente sobre todas as embalagens de palito do Brasil. Eu já tinha até perdido isso aqui na minha mesa, tá ligado? Que engraçado, né? Dito isso, vamos ver aí o que nos aguarda aí na batalha contra esse palhaço mardito do satanás e vamos ver se a gente vai ter que se prostituir pra comer cheeseburg, véi. Bom, senhoras e senhores, finalmente estamos aqui no menu principal deste mod do paiás do satanás, véi. Do paiás do ruim, do Ronald McDonald's, tá ligado? De qualquer maneira, vamos ver aqui do que se trata esse mod e eu só quero dar uma dica bem rápida pra vocês, tá bom? Vira e mexe, eu me pego me perguntando aonde tá a modificação do mod, tá ligado? Que fase que ele modifica. Sabe aquele mod que você tem que baixar e colocar na pasta do game? Pois bem, se você não souber o que ele modifica, entra na pasta antes de você arrastar, tá? E vê os arquivos que ele vai substituir. Aí você já vai ter uma ideia da música que vai ser substituída. No caso dessa aqui, é a Winter Horrorland, tá ligado? Então, vamos ver essa parada logo de vez. E eu achei meio bizarro, porque esse mod em questão aqui, tá ligado? Ele faz a substituição do modo easy no modo hard separadamente. Tá ligado? Se você quiser jogar o modo hard, você tem que afastar... afastar. Tem que arrastar a pasta do hard. E o modo easy, você tem que arrastar a pasta do easy. Sei lá, deve ser uma maneira mais antiquada de você botar mod no bagulho. Eu achei isso esquisito. Mas, de qualquer maneira, vamos ver aqui a Winter Horrorland. Vamos direto pra lá e vamos enfrentar esse palhaço maldito. Obviamente que eu coloquei o modo hard, tá? Porque eu gosto de sofrer. Mas se eu não passar... Já sabe, né? Já vi que a música foi modificada, tá? Então, bora lá. Bora arregaçar esse palhaço do demônio. Olha que coisa... Cara... Eu nem vi a nota! Não, não, não. Não é possível que seja isso. Não é possível que seja essa porra. Não é possível que seja essa merda, velho. Mano, eu nem vi a seta subindo, eu juro. E essa não dá pra apertar tudo, tá? Mano. Mano, não tem como! Tem barbecue no mapa dele! Filha! Não tem como! Não tem como! Não dá! Não tem como! É impossível! Meu olho não é de Tandera não, caralho. Eu não vejo as setas vindo daqui 2 metros de... Mano. O cara botou a velocidade no vezes 40, velho. Vezes 59. Eu falei, beleza, tá, tudo bem. Eu não preciso pressionar as teclas, mas acho que eu já tô com habilidade nesse game, né? Não! Olha essa merda! Eu gostei do detalhe ali atrás, que ele trocou o sangue por molho. Tá ligado? Não é mais sangue na árvore de Natal. Ele colocou ketchup, mostarda, barbecue e a cor das setas também são as cores do lanche. Oh! Vontade de vomitar! É, você tá com um sorrisinho ali embaixo, né, seu filho de uma puta? Não dá pra acertar o que eu não vejo. Não dá pra acertar. Eu não vejo. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eu não consigo enxergar. Eu vou ter que botar no iz. Eu vou ter que botar no iz essa porra, velho. Não tenta mais uma vez. Vai tomar no seu rabo, velho. Se eu pudesse pelo menos massacrar os botões, eu até tentava, mas não tem como. Não tem como. Olha isso. Olha isso. Mano. Ai! 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 Minha bola tá roxa. Minha bola tá roxa. Pois é. Tive que arregar. Não teve jeito, tá ligado? Deveria se chamar modo normal e modo impossível, tá ligado? Modo normal e modo pá no seu rabo. Modo normal e modo perde os dedos. Mas não, tá ligado? É modo normal e modo hard pra fazer eu me humilhar, tá ligado? Entrar na porra do iz. Mano, não tem como, velho. Não tem... Por que ele tá amarelo, porra? Por que você tá amarelo? Ele ficou dourado. Ah, foda-se. Ai! Caralho. Do nada veio... O quê? Ah, não. Não, 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 não. Não, pera. Pera, não é possível. Eu fui no modo errado. Por que ele tá amarelo, porra? 3, 2, 1, 5. Por que ele tá amarelo, ô, seu filho de uma puta? Por que ele tá amarelo? Por que veio nota do nada pra mim? No tempo errado? É, iz é meu pênis na sua boca, né? Tem nada de iz nessa porra, velho. Não tem nada... Nossa, eu não consigo passar da primeira estrofa do bagulho. Eu não consigo passar da primeira estrofa dessa merda, velho. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer uma parada melhor. Se liga. Você quer ver o que é modo de gente? Então escuta isso aqui, meu consagrado. Olha. Eu acho que a minha estratégia deu muito errado. Mas tudo bem. Matamos o Ronald. E assim, ele morreu. Faleceu. Meus parabéns, Ronald. Descanse em partes, seu filho da puta. Tudo bem. Vamos deixar a putaria de lado. E vamos ver do que se trata dessa música aqui. Obviamente, eu tive que ver vídeo. Não tem como. É impossível. Pelo menos pra mim. Tá ligado? É impossível. Meus dedos não tanquem. Meus dedos não é rápido assim. Infelizmente, né, amor? Recado, um beijo pra minha namorada. Tô brincando. Realmente, não tem como. É muito rápido. É muito rápido. Muito possível. Então eu tô vendo um vídeo aqui de um cara completando pra... Pelo menos ver como é que é a música, né? Legal que ele literalmente baixa o Satanás. E a porra do microfone dele é um hambúrguer. Que charme, né? Nossa, velho. É muito rápido, velho. Mano, eu juro. Se não fosse essas porras subir tão rápido... Aí, acho que até dava. Mas desse jeito não tem como não, velho. Os malucos colocaram velocidade lá na casa do cacete, velho. É legal que ele sai do mapa e tá com a boquinha de chupacanudo, né? Ótimo, Ronald. Será que ali em cima deve estar a cabeça do Papa Burger? Não sei. Honestamente, nem ligo. Foda-se. Meu namorado só curtindo a vibe. O paiás do Satanás tá tentando matar a gente. Que foda, né? Mano, olha isso. Olha essa merda. O cara deve ter decorado essa música umas 300 vezes, mano. Ou tá usando bo... Sei lá, velho. Inclusive, eu vou deixar o link do cara que fez essa jogatina aqui embaixo na descrição. O que você quer ver. Dá uma força pra ele. Por ele ser o demônio! Acho que baixou o Michael Jackson, né? Ele? Michael! Michael McDonald. Ok. Parte fácil. Cara, eu prefiro o Rock do Ronald. Ele tancou? Ah, não acabou, não. Ah, foda-se, então. Mano, sério. Esse não é o... Provavelmente não é o modo mais difícil. Mas é o modo mais rápido. Definitivamente. Isso já faz com que ele seja difícil pra caralho. Tá ligado? Mas eu acho que se as notas tivessem mais lentas, tá ligado? Se possível. Acho que seria mais tancavel. Tancavel, né? Porque mais tancavel é... Porra, isso aqui não é tancavel. Nem fudendo. Dá nem tempo que você vê a porra da nota, velho. A pessoa que modificou esse jogo se divertiu pra caralho. Mas o desenho do Ronald tá muito bem feito. Porque esse afro vermelho tá perfeito. É igualzinho. Só tá mais demoníaco. Mas tá bonito. Puta que pariu, hein, Rolande. Puta que pariu, hein, Ronaldo. Puta que pariu, hein, Xochotavix. Puta que pariu, velho. E o cara tancou mesmo. Me fala que acabou. Acabou essa merda. Puta que... Que mod do demônio! O que você espera que eu fale desse mod, hein? Meu consagrado, eles perderam uma oportunidade de não colocar a rock do Ronald igual eu fiz nessa porra, tá ligado? Mas de qualquer maneira, mod quase impossível. Tá ligado? Literalmente, velho. O bagulho é tão rápido que se você não decorar essa merda do pé até a cabeça, como o próprio Ronald diz, fodeu, meu consagrado. Fodeu. Ele vai comer seu com a noite, vai encher cheeseburger e vai te vender lá no drive-thru, tá ligado? Com aquele molho cheddar ruim pra cacete lá que parece água gelada. Mas enfim, realmente o que vocês disseram era verídico, tá? O fato de eu não conseguir massacrar botão agora não tá aqui pra me salvar, tá ligado? Então a gente não conseguiu tancar nem um quinto da música praticamente, tá ligado? Mas enfim, esse foi o mod do Ronald McDonald, tá bom? Se vocês gostaram dessa porra desse vídeo aqui, aproveita pra já deixar o like aí pelo nosso sofrimento que vocês tanto clamam e tanto pedem e tanto gostam, tá ligado? Então dá aquela força aí em prol da minha sanidade mental, tá ligado? E aproveita pra se inscrever no canal se você não está inscrito, que aqui a gente traz do meu YouTube mais um pouco só pra todos os tipos de cheeseburger até rasver aqui na porra do Big Mac, tá ligado? Tá tudo fodido, tudo estourado na calçada, mas tá valendo, tá ligado? Pro vídeo, pelo menos vale a pena Dito isso, um beijo pra vocês, falou, até mais Tchau